Bom, nós estamos ao lado de Amir Klink. Vamos falar um pouquinho com esse moço que tem aí, ele é um desbravador nato. Mas é um moço tão jovem, né? Tá valendo. Amir, vamos falar um pouquinho assim, porque existem alguns garotos que ainda não conhecem Amir Klink. Quando a gente fala do Amir, o que é esse? Quem é o Amir Klink? Puxa, eu sou péssimo para me definir, mas deve ser os garotos velhos, né? Porque os bem novinhos conhecem. Eu tenho vários livros que foram adotados, têm sido adotados recentemente. Então é muito curioso, porque ficou um vazio. Tem alguns garotos que já estão com 70, 75 anos e aí eles ficam meio assim às vezes. Aí vocês já esqueceram também. Mas eu, na verdade, não sou explorador, nem viajante, nem velejador. Eu sou um fuçador, eu gosto de ficar pesquisando soluções, tudo que está ligado ao meio náutico e marítimo. E de uns 20 anos para cá, a gente começou, ao invés de simplesmente fazer as viagens, construir as viagens, que a gente desenvolve o equipamento, as soluções e no final forma as pessoas, desenvolve tecnologia. No final a gente pilota o barco. A hora que você fala nessa questão do desenvolver, do criar, do montar, da nossa vida em tudo é necessário ter esse planejamento. E como que surgiu a ideia de conciliar uma coisa e outra coisa? Que foi unir esse planejamento da viagem a palestras, a passar esse planejamento, essa organização, para que as pessoas possam utilizar em qualquer setor? A ideia veio daquela velhinha que tem a foice. Então, quando a gente está no mar, a gente sabe que qualquer falha, qualquer erro, acabou. Não tem perdão. A velhinha entra em ação? Ela entra em ação. Então, primeiro, era o cuidado de não cometer um erro, de querer sempre voltar para casa. Depois, eu me desencantei com o fato de usar soluções de terceiros, o veículo que alguém projetou, o barco que alguém pensou. E aí eu comecei, um, comecei a me interessar pelo design dos barcos brasileiros de verdade, que pouquíssimos brasileiros conhecem e respeitam. E dois, comecei a me interessar pelo processo como um todo, de começar desde o desenho da máquina que a gente ia usar, até o desenvolvimento, a construção. E eu acho que isso faz uma diferença. Então, eu tenho hoje um currículo na Antártica, pouca gente no mundo tem, com uma diferença. Eu nunca tive um acidente. Quando eu conheci a Merklin, que foi justamente, eu acho que na primeira viagem para a Antártica, e eu vi, talvez eu esteja até equivocada com o meu pensamento, porque há quase 20 anos atrás a gente tinha uma visão, agora já pode ser outra. Mas me parece que você teria dito que no primeiro dia que você chegou, viu o gelo se cristalizar no ar. E como é que foi? Depois isso não aconteceu mais. O que você tira disso para a sua vida, para as outras viagens? No caso da Antártica, é interessante porque, assim, foi um fenômeno que eu vi, era o primeiro dia e eu já estava há quase um mês e meio no mar. Eu falei, bom, vou ficar um ano aqui. Amanhã eu fotografo. E nunca mais esse fenômeno aconteceu. Então, e isso tem acontecido sempre agora, o que mostra, e não é a minha reação, a reação da minha mulher, das pessoas que eu tenho levado para a Antártica, das nossas filhas, quando foram a primeira, a segunda, a quarta, a quinta e a sexta vez. Cada viagem é diferente. Os fenômenos são diferentes, as oportunidades são únicas. Então, é um processo, assim, que nunca se repete. Antártica de dezembro não é Antártica de janeiro. Antártica do começo de janeiro é diferente do final de fevereiro. Então, assim, a gente tem essa essa, esse sentido, a sensação de que cada momento lá é único e foi isso que eu escrevi. Então, tem que aproveitar. Enquanto a gente tem saúde para estar lá, a cabeça para fazer as coisas acontecerem, eu pretendo continuar fazendo o que eu faço. Há minhas 100 dias entre céu e mar. Quando a gente fala nisso, algumas pessoas já ficam assustadas só de imaginar a solidão. E você diz que não teve solidão, não sentiu isso ali no mar. É algo diferente. Bom, era uma experiência tão fora do convencional na época, de remar de um continente para o outro. Eu previ 108 dias, que não dava tempo de pensar em solidão. Solidão era o maior luxo que eu ia ter lá. Acho que foi uma experiência interessante de aprendizado, onde a gente quebra essa arrogância, a gente aprende a entender o mar, se posicionar. Então, foi quase uma brincadeira na época, mas eu levei muito a sério, uma viagem toda. E se não levasse a sério também, você não estaria aqui hoje? Se não levasse a sério, eu não estaria. Eu estaria, seria comida de bagrinhos e tubarões. Mas foi uma experiência onde eu aprendi muito sobre o mar e muito sobre os barcos. Então, eu tinha um barco muito pequeno, muito marinheiro e esse barco está tinindo até hoje e, curiosamente, ninguém mais se candidatou para fazer a viagem, embora no Atlântico Norte tenha centenas de travessias a remo semelhantes. O problema no Atlântico Sul era a logística, que era a mais complexa. E eu acho que, até por isso, eu me preparei com muito esmero. E depois o inferno burocrático que eu passei na época para conseguir sair da África, a África do Sul ocupava a Namíbia. A Namíbia não era um país independente, então era uma situação política adversa. Já tinham morrido três caras tentando fazer isso, que custou muito caro para tentarem resgatar. Então, foi uma experiência cheia de complexidades muito maiores do que o mar. Então, era algo assim, não vai não, porque você vai custar muito caro para a gente buscar seu corpo. Isso. E o mar, no fim, foi o menor problema. Então, os problemas eram impressionantes, mas fáceis de resolver. Os problemas difíceis eram como fazer com a água, como me orientar. Não tinha GPS. Exato, porque a hora que a gente fala de tudo essas coisas agora, estão mais fáceis. Até porque já teve um moço lá, a Mirklin, que agora ele já traia as experiências. Mas e naquele momento, com a tecnologia daquele momento, as pessoas falavam que você era maluco, chamava de doido? Elas tinham essa ousadia de dizer isso, ou a coragem de falar isso para você? As pessoas que não são do meio, assim, minha família toda, sem exceção, todo mundo tinha certeza que eu ia morrer. Eu saí de casa, só não fiz testamento porque eu ainda não tinha muitas posses. Mas quem era do mar, quer dizer, a tripulação de argentinos que estavam lá há 35 anos embarcados em navios, quando eles viram o barco, entenderam o que eu ia fazer, eles falaram, olha, toma cuidado com isso. Amarra bem os remos, as ondas vão arrebentar. Toma cuidado com o final da corrente de Benguela. Cuidado com a saída, o mais difícil é a saída. O resto, você está no mar, está com Deus, está fácil. Então, foi uma experiência profunda de aprendizado para mim. E astronomia, na época, eu precisava de 10 horas de cálculo para ter uma vaga ideia de onde eu estivesse. E hoje a gente vive um mundo incrível, né? Todo mundo é conectado. Está perto por todos os nomes. É, mas essas pessoas ficaram covardes, ficaram medrosas, todo mundo. Ninguém consegue viajar três dias sem estar conectado com o mundo. Ah, mamãe, já cheguei. Olha, já estou no aeroporto, já desci da escada, já sentei no banco, já entrei no carro. Estou virando a esquina. Eu não permito, no meu barco eu não tenho essa boiada. Entrou, adeus, não tem contato com ele, esquece. É 100% focado na navegação. E quando foi a ideia de levar a família para te acompanhar? Você sentiu, de repente, poxa, eu estou levando agora a minha família. Houve algum sentimento diferente ou foi natural como você indo sozinho? Eu acho que foi quando eu me senti mais ou menos rico. Não rico de dinheiro, eu não ligo para dinheiro, eu não quero saber de dinheiro. Mas quando finalmente eu tinha uma história bacana e comecei a ter tempo. Ser rico é ser dono do tempo, não do dinheiro. E de repente eu tinha tempo. E aí a Marina deu a ideia, vamos dividir. Você é rico quando você pode dividir. E eu podia dividir. De repente eu queria dividir a minha experiência com as meninas. Só que por um acaso do destino, alguns amigos do Rio de Janeiro mandaram os filhos dele. Perguntaram, vocês levariam os nossos filhos? E aí, de repente, estou eu lá de babá levando os filhos dos outros. E aí você pensa sobre o patrimônio, a riqueza dos outros, que são os filhos dos outros, que eu estava carregando nas minhas mãos no bar que eu construí, que eu pensei. E aí dá medo. Mas foi um medo saudável. Quer dizer, foi uma viagem muito bacana. A gente foi procurar um tesouro na Antártica. E o tesouro foi uma história muito engraçada que virou um livro. Bom, eu estou tentando ser breve aqui, mas é tanta coisa que dá vontade de falar. Você falou dessa questão da riqueza. E a sua casa em Paraty, que você relata como aquele ambiente de aconchego. Como que é essa riqueza, esse sinônimo de riqueza? Acho que a riqueza é o... assim, é quando você começa a se desvencilhar de ter as coisas. Quem tem helicóptero já é pobre, coitadinho. Você é rico quando você não precisa mais ter. Eu quero usar um helicóptero, eu uso. Eu quero um navio, eu uso. Eu quero ir para a China, eu vou. E em Paraty eu descobri isso. E descobri isso. Eu tenho uma propriedade linda de morrer lá, mas não quero ter piscina, jardim para cuidar. Eu quero ser... Você quer a natureza para você? Eu quero toda para mim. E todo mundo falava, você é louco, mas você está perdendo dinheiro, porque você não loteia, que nem os seus vizinhos fizeram. Eu não fiz nada. A minha grande obra foi aquela que eu não fiz. A grande obra foi ter deixado seis quilômetros de costeira do jeito que estão. E hoje, hoje, para tampar a boca dos meus vizinhos, a minha terra vale muito mais do que a terra que eles venderam. Justamente por não ter mexido? Porque eu não mexi. Porque é o patrimônio da geração das minhas filhas, das filhas delas, das filhas das filhas delas. E isso vale muito, muito mais do que cem milhões, duzentos milhões. Só para a gente encerrar, vamos falar desse conceito que você passa para a gente, que é o conceito do conhecer indo e não conhecer só de ouvir do Amir. É, não é que eu negue o conhecimento acadêmico, assim, é importante a gente se formar, preparar, se instruir, conversar. Mas chega um momento em que você tem que ir ver, tem que sentir, tem que estar no lugar. Então, essa experiência de viajar... E no final, a gente estava falando sobre conceitos de riqueza. Outro dia eu conversei com um brasileiro, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é o Jorge Paulo Leman, e ele falou uma das coisas mais bacanas que eu já ouvi, de um cara que tem tudo. Ele falou, no final, a experiência máxima da vida é poder viajar. É poder viajar. E eu sou, me considero muito feliz por isso. Então, eu acho que... Eu gosto de mostrar que você não precisa ter tantas coisas. No final, tem algumas experiências que valem por tudo que você vai fazer. E eu faço isso no meu dia a dia, no meu trabalho. E eu sei que muita gente quer fazer isso também. Bom, nós teríamos ainda muito para falar da linguagem poética utilizada nos livros, da grandeza de conhecimento. Enfim, mas nós também sabemos que o tempo é escasso. Muito obrigada. Uma honra para nós. Obrigado. Obrigado.